Tá orgulhoso, né? Bonita, né? Ficou foda, hein? Que estatueta, bicho. Quero começar esse vídeo de recados perguntando, vocês repararam que tem uma estatueta lindona da Pilara da Sara aqui? Muito foda. Ficou um abraço pro Cláudio, que fez a peça e nos deu de presente. Era pra ter entrado no Catarse, mas eu nunca recebi de volta o orçamento de uma empresa pra fazer a peça. Poxa. Mas eu queria fabricar essa peça, viu? Que vacilo dessa empresa, hein? Olha isso, que coisa linda, Danielzinho. Obrigado, viu, Cláudio? Perfeito. Mas hoje a gente veio passar recados importantes pra vocês sobre pré-vendas que tiveram a data prevista de chegada alterada. E foi uma bola de neve mesmo, um monte de pré-vendas. Um monte, aconteceu com um monte. Caramba, que ano difícil. Uma delas foi mais grave, nós vamos contar o que aconteceu. É. Vamos na ordem? Vamos na ordem. Qual a primeira? Reimpressão de Tomie Volume 1. Aêê! Muitos de vocês podem nem ter visto que abriu essa reimpressão, porque a gente não falou vídeo. É verdade. A gente não fez vídeo, né? Mas tá rolando a reimpressão de Tomie. Tá na Amazon. Infelizmente, a Amazon não colocou nenhum desconto. Pois é, não entendi muito o porquê, mas tá sem desconto. Também não entendi, mas tá sem desconto. Mas no nosso site tá 30% off. 30% off. Então, no site pipocanake.com.br, 30% off. Esse vídeo, ele vai sair antes do nosso soldão. Este. Este. Não o vídeo de Tomie. Não vamos fazer outro vídeo de Tomie. Não, não. Este aqui, este aqui, vocês estão vendo agora, tá saindo antes do nosso soldão. Então, eu quero deixar uma dica pra você. Guarda um pouquinho, espera um pouquinho, aí você pega a pré-venda de Tomie no soldão. Oh, ótimo. É porque senão o cara compra agora e vê que tem o soldão, ele vai ter que cancelar a pré-venda pra comprar de novo. É, mas no soldão vai continuar com 30%. Tomie é o mesmo preço. Mas aí vai ter outras paradas do site com descontão. Isso, aí você faz um carrinho. Isso, aí você faz um pacote. Exatamente. Porque no site tem políticas ali de frete grátis, determinados valores. Fica de olho nisso, tá? Tudo bem que você tem que esperar a pré-venda chegar pra gente te enviar tudo de uma vez. É, mas... Mas aí você aguarda, pô. Essa não vai demorar muito, não. Quando que ela chega? Dia 14 do 10. Ah, e a promoção do soldão começa dia 4? Pois é. 4 do 10. 10 dias depois. O cara espera uns 10 dias e a gente manda pra casa dele. Isso. Beleza. Tá bom? Então, Tomie voltou, pessoal. O 2 ainda tem, você faz o pacote. Isso, agora aproveitem, comprem o 1 e o 2. É o quadrinho do Junjito que mais vende, o mais famoso, a personagem dele mais famosa, né? E eu falei, ô, personagem dele mais famosa. A personagem dele mais famosa, acho que foi isso. Muita gente pediu, tanto é que o 1 esgotou rápido e o 2 sobrou um pouco, porque a gente fez várias impressões disso. Essa já é a sétima. Sétima reimpressão. Sétima tiragem já. Nesse exato momento, tem o 1 e o 2 disponível. Depois disso, vai ser muito difícil fazer a reimpressão de novo, porque é sempre dois volumes, né? É. Então, garante agora esses dois volumes. Fica cada vez mais difícil reimprimir. Isso. Agora acaba a demanda. Então, quer tomir, pega. Exato. O próximo... Meu amigo Kim Jong-un. Kim Jong-un, tá. Vai ser lançado no dia 21 do 10. Dia 21 de outubro. Então, sofreu um atraso aí também. Um pequeno atraso. Um pequeno atraso, mas tá lá. 21 do 10. Aliás, cabe dizer a vocês, pessoal, já vamos começar a internalizar isso. Quando a gente faz o vídeo de pré-vena, a gente passa sempre uma data prevista, né? Isso. Previsão de lançamento. Pode atrasar. Nesse caso aqui, atrasou porque a gráfica precisou de mais tempo pra rodar. Cada atraso que tem aqui é um motivo diferente. Sim. O Tomiano só tá me comunicando a chegada, ele não vai atrasar. Mas os demais atrasaram, cada um por um motivo diferente. Então, tudo pode acontecer, né? Desde o caminhão que tá indo entregar na Amazon no dia pegar um trânsito absurdo. Furou o pneu, sei lá. E não conseguiu chegar, a gente encontra uma outra data de entrega só daqui duas semanas. Aí atrasa. Então, sempre é a data prevista. Então, agora, essa data aqui já não é mais prevista, né? Essa já é verdadeira. Isso, exceto se o caminhão furar o pneu no dia da entrega. É verdade. Então, continua sendo previsto. Ainda é prevista, é verdade. A gráfica vai entregar alguns dias antes e a gente coloca o dia 21 com uma margenzinha. Mas tudo pode acontecer. Tomara que não, torçam aí pela gente. Pra chegar essa data prevista. Dia 21 do 10, tá? Tá bom, maravilha, maravilha. Na sequência, o último rolinho. 21 do 10, você não tem agendamento Amazon ainda? Não, vou fazer agora. Ah, então 21 do 10 é no nosso site. No nosso site, com certeza. Nosso estoque. É, a gente tem mais segurança e pode falar com mais convicção do nosso site, nosso estoque. Nosso estoque. Chega no nosso estoque e depois a gente distribui. A Amazon tem um rolê ali, que a gente já explicou em alguns outros vídeos, que depende muito da janela de agendamento que a gente tem. Eles recebem coisa do Brasil inteiro e de diversos produtos. E aí você tem que agendar. Tem que agendar. Às vezes rola um descompasso aí. Então, essa data é mais confiável no nosso site. É, é. Na Amazon a gente faz de tudo pra acontecer. E quase dá. É difícil a gente vir fazer esse tipo de vídeo aqui. É raro, né? Duzentos lançamentos a gente fez o quê? Putz, poucas vezes, né? Quatro, cinco vezes. É pouquíssimo. É um índice muito baixo. Mas pode acontecer. Tá bom. E a próxima data? 21 do 10. Depois é o último Roninha dos Perdidos. Esse é o caso mais grave aqui de hoje. Esse atrasou um mês aí, né? Esse atrasou bastante por causa de tempo de aprovação. É. Que demorou muito. Porque são duas empresas que aprovam. IDW e Nickelodeon. Duas empresas gigantes. Gigantes. Aí quando a gente fez, lá atrás da situação, fazia muito tempo, a gente mandou pra aprovação e aí a IDW já deu o ok e falou, vamos encaminhar pra Nickelodeon. E aí a gente fez a pré-venda e tal, começou a vender. E aí a Nickelodeon sentou no produto. Demorou muito. Demorou muito. Por causa de mudanças internas lá de quem aprovava. A pessoa que aprovava não era mais quem aprovava, agora era outra pessoa. E aí a outra pessoa que chegou pra aprovar, chegou com uma nova diretriz na empresa, na Nickelodeon, que falou assim, agora todos os países do mundo que lançam Tataruga Ninja tem que usar sempre a mesma capa. Padronizar mesmo. A gente tinha usado uma capa de uma edição single de lá, mas uma que a gente gostou mais, que era uma das mais bonitas, que é o último Ronin com os irmãos atrás, na forma de espírito e tal. Tem o fundo preto também, que remetia mais ao primeiro volume do último Ronin, né? Então, é, fazia mais parzinho, né? A IDW já tinha aprovado, só que aí os caras falaram, não, tem que ser a capa do encadernado standard. Isso. Porque nos Estados Unidos a gente também tem várias capas. Várias capas. Eu mesmo tenho uma capa alternativa. Aliás, aqui a minha capa aqui, ó, vou pegar, entendeu? Depende, às vezes eles fazem edição especial pra loja, pra evento, né? E aí muda a capa. Tem muita capa variante lá mesmo. Ó, essa é a minha, inclusive, é outra, tá vendo? Só que essa não é a standard, essa é a variante, tá? Até aqui, ó, variante exclusiva da BAM. Aí, eles pediram pra voltar pra standard deles. Isso. Que é essa arte que vocês estão vendo agora. Então, a gente teve que mudar a capa, não teve jeito. Foi muito louco, né? Porque eles falaram, muda a capa. Não, 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 pode seguir. Não precisa, não. Não, 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 esquece, esquece, esquece. Não, não, tem que fazer sim. Tem que fazer. Aí, não, volta. Foi cinco vezes. Nossa, foi uma luta. E aí, no fim, a gente teve que mudar. A capa é bonita também. Eu gosto muito dessa capa. Ela é bonita também. Não é à toa que ela é a standard, né? Porque ela tem... Se você olhar bem aí, a Jéssica vai dando um zoom no topo da capa, você tem as quatro tartaruga ninja caindo do... Parece que é tipo uma bandeirola caindo assim. As cores de cada uma, né? As cores de cada uma, todas as tartarugas. E no centro ali tem o último ronim. É. E essas bandeiras, elas caem até a parte do esgoto lá, onde estão as quatro novas tartarugas. Isso, como se estivesse passando o legado mesmo ali. É, então é uma capa bonita também. Tem uma árvore também, bem simbólica no centro. É bonita, eu gosto dessa capa. Então, essa é a capa agora do último ronim. Então, agora está aprovado, já está rodando. Nós temos nova data, que é essa que você falou, né? Esse 3 do 10. Esse 3 do 10. E aí é o seguinte, esse produto, se você olhar na Amazon, já está com a capa certa. Se você olhar no nosso site também. E aquele vídeo que você deu de pré-venda, para não ficar eternizado com a capa errada, a gente vai transformar aquele vídeo em privado, vai privar aquele vídeo. E nós vamos reupar ele para o YouTube. Nós vamos reupar, editado de novo, agora com a capa certa. Então, vocês vão ver aí, e muitos de vocês, muitos dos que não virem o vídeo, vão entrar lá perguntando, ué, esse vídeo já não tinha saído? É, vocês já não começaram a pré-venda disso? Por que que eu vou de novo? O que aconteceu? Vocês que estão cientes desse nosso recado, caso se deparar com isso, ajudem a gente a esclarecer, por favor. Respondem lá para a pessoa, porque quanto mais comentário, mais interação, melhor para o canal. A gente sempre pede essa força. Aí vocês, ué, os caras tiveram que mudar a capa, então eles ruparam de novo o vídeo com a capa certa. Aliás, um agradecimento muito especial a todos vocês que nos ajudam nessas informações. Em muitas ocasiões, no Instagram, no Facebook, aqui no YouTube, as pessoas veem o que a gente fala e tal, fica por dentro do processo, e depois explica para as outras. Ajuda a galera, é. Ajuda muito. Muitas vezes a gente vai responder, não, já tem um fã respondendo certinho lá. Então, se você é desse, muito obrigado, sempre. Ajuda muito, é. Não só pela parte da informação, como da interação, né? Tem comentários, inclusive. Comentário faz diferença. Tem um comentário, tem um cara no canal, que eu noto o esforço dele, que ele comenta sempre, em todos os vídeos, todos, ele comenta um ponto final. Por que isso? E depois ele comenta vários pontos final. É para ter uma interação. Interação. Porque quanto mais comentário tem, mais o YouTube gosta do seu canal, e mais ele recomenda. Entendi. Mas a pessoa não tem nada para escrever, aí comenta alguma coisa, joga um coração, joga um oi. Eu vou começar a fazer isso, eu ajudo o Pipoca Ninguém fazendo isso. Ajuda pra caramba. Eu vou começar a fazer isso. E aí, eu tenho um rapaz que faz esse esforço, ele está sendo notado. Ele comenta sempre um ponto final, e depois um segundo com vários pontinhos. Ai, que maravilha. Para ajudar. É isso que a gente tem que celebrar sempre, esse tipo de exemplo que a gente tem que dar. Esquecer os haters e lembrar dessas pessoas. Dessa e muitos, né? Os lovers. Sem contar esse cara que sempre faz isso, tem todo mundo que comenta e realmente interagindo, dando mais informações que a gente passa nos vídeos e às vezes até corrigindo. Corrigindo. Não só complementando, como corrigindo. Pô, muito obrigado a todos vocês. Então é isso, vai acontecer isso. E nós vamos precisar dessa ajuda, porque é aquela coisa, né? Um vídeo sendo reupado no canal. Um vídeo que a galera já assistiu. A chance dele flopar é máxima. É, vai flopar. Vai flopar. Vai flopar. Então, com a ajuda de vocês, pelo menos comentando qualquer coisa lá, interagindo, dando like, não flopa. Flopa um pouco menos. Flopa um pouco menos. Mas é melhor que fique assim e que, tipo assim, daqui cinco anos, vai alguém ver um vídeo no último ano e vai entrar lá e não vai ver uma capa. É, mas não é mudou. Não é a capa que eu queria. É absurdo. Comprei achando que ia ser essa capa, coisa assim, né? Achei que ia receber a capa preta, ia receber outra. Pode ser propaganda enganosa, alguma coisa assim, né? É, então a gente vai fazer isso, beleza, galera? Mas é isso, não teve o que fazer. A gente tentou, né? Convencer, falando, gente, mas a gente já está vendendo com essa capa, tal, tal, tal. Aí os caras da DW falavam, vamos falar com a Nickelodeon. Aí vinha, ó, a Nickelodeon deixou. Aí daqui a pouco o cara vinha de novo. Não, 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 esquece, ó. O cara que deixou recebeu uma ordem de cima, dizendo que não deixou. Sim. E aí teve que mudar a capa mesmo, né? É uma franquia muito, muito grande a Tertaruga e Nova, né? Eles cuidam, assim, com muita atenção, né? Muito cuidado envolvido, né? E agora eles orientaram, ó, não mudem mais. Mesmo na coleção clássica a gente mudou, né? Sim. A gente lançou capa dura usando as artes de capa cartão, de lá de fora, lembra? Que a gente achava mais legal. Total. De acordo com a regra de agora, a gente nem poderia mais fazer isso, né? Agora tem que manter sempre a capa standard de lá. Boa. Bom, beleza, último Roninho Anos Perdidos, é isso. E o Eternauta? Último atrasinho, Eternauta, ficou para o dia 28 de outubro. 28 de outubro. Finalzinho de outubro. Porque o procedimento gráfico do Eternauta exige mais tempo da gráfica, né? Exige mais tempo, porque ele tem a luva. A luva que mantém ele de pé, né? Aí você tira a luva, tem a capa dura com uma faca, um corte, fazendo o espaço do visor. Aí tem a inserção do marca página. Verdade, também. Então os caras tem que imprimir tudo, montar o livro, cortar. Ah, é verdade, tem o adesivo. Tem o adesivo. Cortar, fazer o manuseio de botar o negócio dentro, fechar, botar dentro da luva, xerincar, em cima do xerínque, um adesivinho da Netflix. Olha que maneiro, mano. É maneiríssimo. Como é que resolveu a questão da linha legal da Netflix? Ficou no adesivo? Não, não pode ser no adesivo. Tem um monte de regra. Então, uma coisa assim, a Yps, ela tá fazendo o melhor prazo possível. Eles são muito parceiros. É a melhor gráfica do Brasil. Eles são muito parceiros. Eles estão fazendo o máximo pra entregar o produto, assim, o quanto antes, da maneira mais espetacular possível. Só que rolou também um atrasinho nessa parte da aprovação. Da Netflix. Porque os herdeiros do Héctor Germán Osterheld e do Francisco Orlando Lopes, eles são muito cuidadosos também. Eles sabem a importância de Eternauta no mundo. E já tá saindo aí várias edições. Então, eles olham tudo. Eles pediram pra gente traduzir o texto de introdução todinho, pra eles lerem, aprovarem, pra ver se tá tudo certo. Pediram pra ver todo o miolo, pra conferir na tradução. Eles, assim, um cuidado, Drago. As mini biografias todas. As mini bios todas traduzidas também. Muito, muito cuidado mesmo. Então, eles olharam tudinho da edição o tempo inteiro. Isso tomou um tempo. Não é uma pessoa só, né? Tem a família ali envolvida. Mas, sempre pensando no bem do produto. E teve esse lado da Netflix também, que a gente falou, bom, vamos colocar esse loginho. Vai chamar atenção nas historias, né? Aí, pergunta pra um, pergunta pra outro, descobre quem que é a pessoa responsável pelo adesivo. E aí, aprova, tem que fazer mocap, não sei o que. Manda pra eles, aí volta. Teve todo um lance aí com a Netflix, pra fazer do jeito certo, sabe? E aí, deu. Aí, deu, claro. Agora, aprovadinho. E a linha legal, que inicialmente foi isso. A gente fez o adesivo com o Enem da Netflix e tal. Inicialmente, tava assim, uma nova série Netflix. Uma nova série Enem da Netflix. Aí, falaram, não, não. Como vai sair em 2025? Tem que ser em breve na Netflix. Ah, olha. Tem a palavra certa. Tem a palavra certa. E a linha legal não pode ficar no adesivo, infelizmente. Se não, tem um... Tem que ir pro miolo. Tem um guide deles, né? Um guide da Netflix. Tem que ir pro miolo, pro expediente. Aí, a gente colocou lá em inglês. Sticker, logo, Netflix, usado com permissão. Nananana, nananana. Isso foi, tipo, na última etapa, assim. Já na baixinha das almas. Ufa, aprova. Eu tô perguntando pro Danielzinho, porque é a edição dele, né? Sim, sim. Enquanto isso, eu tô editando as outras paradas, né? É, mas aí... Teve toda essa equidade envolvida, atrasou um pouquinho. Aí, agora tem também a parte de imprimir o livro. Que louco aí, galera. Vocês vão pegar o livro do Pipoca com o bagulho da Netflix oficial. Oficial da Netflix. Cara, cara, cara. Muito massa, né? É, mano, porque, beleza. O nosso público sabe que Eternalta é uma obra-prima. Sim. E que vai comprar de todo jeito. Mas, pô, é maneiro você tá, sei lá, tá na livraria, vamos supor, tá lá na livraria da Paulista, na Martins Fontes Paulista. O cara tá passeando e vê lá. Opa, vai virar série Netflix? Pode se interessar justamente por causa desse selo. Sim. E olha que bonito isso. Eles viram a nossa edição... Eles quem? A Netflix. A Netflix como um todo. Eles viram a nossa edição como uma propaganda pra série deles. Não necessariamente, tipo, ai, quando sair a série vocês vão vender mais livros. Eles tão vendo isso em breve, em breve na Netflix, as pessoas vão ler esse quadrinho, vão adorar esse quadrinho e depois elas vão ver assistir a nossa série. Ah! Propaganda pra eles também. É uma via de mão dupla. É, porque eles viram o tamanho do canal, viram o livro lindo que a gente tá fazendo, a gente teve que falar tiragem, prazo, etc. Eles falam, não, isso daí é uma propaganda e tanto pra gente. Então foi uma parceria muito legal. Nossa, tem que virar pra essa pessoa aí, que não deve ser a mesma, né? Deve ter várias pessoas... E é gringo, inclusive. É gringo? Eu não vou falar nome aqui. Não, claro que não. Não vou falar nome. Mas assim, você não consegue uma forma da gente assistir a série antes? Ah, mas isso aí vai rolar. Isso aí vai rolar. A gente tem que ver, porque a gente faz o vídeo em primeira mão. A editora do Brasil, do Eternal, tá falando antes de todo mundo. Não, não, isso tem que rolar. Tem que rolar, né? É a mesma pessoa? Não deve ser. Não é. A Netflix é gigantesca, gigantesca. O cara que fez o adesivo lá mesmo, que fez o desacesso. Mas não mesmo. Eu vou até perguntar, você tem o WhatsApp do Ricardo Dari aí? Quem sabe ele manda um oi pra gente. Ricardo, meu sonho, Daniel Lopes? Não vai ter. Não vai ter. Bom, então, pra repetir a data... 28. 28. Dá até que vocês ganharam um tempo a mais aí pra comprar as pré-vedas. Ah, é, a gente teve esse remanejamento, mas no nosso site a gente vai deixar com desconto. Então, até chegar o produto, até chegar o livro... Acho que na Amazon também, né? Aí tem que conversar com eles, né? Porque às vezes tem a programação deles maluca, a gente vai tentar. Vamos tentar, manter, né? Até o fim, né? A gente vai tentar, mas no nosso site a gente garante, né? Já garfa já na Amazon lá, antes que se acontecer de alcançar a data original, aí caiu o desconto, né? Pega lá. Mas se acontecer também, às vezes é questão de dias, assim, né? Deles voltarem, né? Deles voltarem o desconto. E aí, galera, não é por causa disso que nós vamos parar aqui as pré-vendas, né? Tanto que já saiu a pré-venda de Undertaker, ou não? Não, já tá na Amazon. Hoje já tá na Amazon. Já tá, já tá, já tá. Já tá na Amazon. É que o vídeo em si sai depois desse. Já tá na Amazon, já tá no nosso site, já tem... É, já tá na Amazon, já tá cedo. Já saiu então a pré-venda do Undertaker, o vídeo aí deve sair também em breve. Caso já tenha saído, já vai estar na tela final aqui pra vocês. E depois vem coleção Crepax Vol. 2 e por aí vai, né? Vamos ter Beto Royale 3. Beto Royale 3. A programação toda continua igual. A Guardela. A Guardela. Ai, que vontade de publicar isso logo. Ai, como eu tô ansioso. Ai, ai, ai. Você vai ver a pressão que vai ser fazer um vídeo seu de pré-venda. Ah, eu não vou participar desse. Vou deixar você e o Alê falar. Não. O Alê vai participar dos meus. Do mesmo jeito que você vende o Ralf Maier e o Javier Dorisson e o Solano Lopes, o Osterhead, tem que vender o Daniel Lopes. Se eu ficar aqui, o pessoal vai falar, é marmelada. Claro que ele tá falando bem, o livro é dele. Mas eu fiz o do Ogivo, o Alê fez o do Aireno e o desperdiveu. Mas eu não concordei. Por mim, você não participava do vídeo do Ogivo. E o Alê não participava do dele. Ah, então nós vamos encerrar aqui deixando pra galera. O Danielzinho deve participar do seu próprio vídeo de pré-venda. Não, eu quero ver vocês enchendo a minha bola lá. Falaram, nossa, os caras... Você vai ficar só em casa de conta, deitadão, vendo mais enchendo a sua bola? Porra, os caras agora sim, gostei. Ô, mano, isso tá errado, hein? Não tá errado. Tá errado isso aí. Isso tá esquisito isso aí. Vamos conversar. Comenta aí, pode. É legal porque quem ficou até o final vai comentar. O Danielzinho deve ou não participar? Responde aí. Traz o Rafael Salimena. Que bonito, tem um cabelo maravilhoso. Fala bem pra caramba. Fala bem mesmo. Vocês não estão enjoados dele. Não. Ô, traz ele. Traz ele, traz ele. Tá bom. Ô, é Edmidas? Ele é. Então, vixi, Maria, tem que fazer causar agenda mesmo. Dá, dá um jeito. Vamos dar, tanto dá-se um jeito, né? Então é isso, galera. Ficamos por aqui. Esse foi o vídeo extra, tá? Os vídeos oficiais são quarta, sexta e domingo. Obviamente o vídeo de recado nós vamos colocar como da programação oficial. Apesar que às vezes dá vontade, porque os vídeos oficiais dão muito trabalho pra gente. Sim. E nós estamos trabalhando muito. Muito. Manda mais que tá pouco. Aí a gente morre de vez. Não, fala isso. Paz da madeira. Tem muita lenha pra queimar ainda, né? Tem. Manda mais que tá pouco. 200 lançamentos. Vamos pra 400 logo logo. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto